Vamos lá Vamos lá Ação Ação Com que o turco é um placer Que vai dar uma puta vida Aí, aí Com que o turco é um placer É para que sepa, sim, liga Que é o que vai ver Que me quer ver aí O que é um placer O que é um placer Viva os toreros Viva os toreros Viva os toreros Viva os toreros E o que vai vir aqui Então, levante Viva os toreros 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 E aí